SEVEN Deixa eu morrer Eu tô engraçado Eu tô sexo Eu não sei Porque esse cantor de bandatinho sabe Tipo Restart Cantor de bandatinho já Que usa calça justinha lá colorida sabe Você tá gostando né Ai tá ótimo Que delícia de calça apertadinha Tem um sofá aqui ó Sobretudo ainda Ok Cris deixa eu fazer um negócio aqui importante pra gente Vamos ver se é importante mesmo É importante pô Fazer dois aqui ó Pra mim ó Tomei o seu Olha aí ó joguei no chão ó Pode pegar Fala se não é importante É É pô É Fica clarinho ó que bonito que fica Fica bom Tranquilo Favorável E ainda mais agora que a gente vai sair pra minerar E agora que eu vi a hora Putz É Deixa eu comer um melzinho vamo Eu gosto mais dos presentes que minha namorada me traz Pô Cris Do que Do que Do que esses Me arruma aqui Eu não sou seu namorado então Você tem que ganhar presente ruim mesmo pô Essa namorada fajuta Dentro do jogo aí ó Meu namorado do jogo Nossa que otário velho Ah tem um capacete também ó É uma minerar onde? Ok Vamos achar aquelas pedras Cris Que É redondinha sabe Que elas lá costuma ter Mais metal Só toma cuidado Aqui ó Que é onde que eu tô tem Bastante Só toma cuidado que Lá em cima vai ter a área verde viu Em algum canto ali tem Se eu tava andando ali Eu vi uma área verde lá Ixi Parece que eu passei sem querer o negócio Tem uns bem em cima também gritando Ó Já peguei 45 Ó Vou tirar um dano aqui nessa Eu peguei 63 Muito pegador de minério Tá melhor aqui ó Deixa eu já marcar o gen aqui que eu já tô me perdendo Pô deixa eu fazer isso também Eu achei uma camisa legal aqui parece hein Vamos ver Vai Olha 4, 4, 8, 10 Fila pra cima né? Pra porta do zumbi Ah o track é pior Achei de uma jaqueta sabe Mas não é muito boa não O track é vermelho mesmo Eu tenho uma parte de cima vermelho também Você quer Chris? Ah obrigado Eu tô bem Eu tô de verde Tá de verde não Tá vermelho mesmo Acho que tá errado esse negócio aí Isso é vermelho que você tá Chris Ah não De verde é no Rust No Rust que é verde Sim É cada jogador de uma roupa diferente Pô tem que ter um estilo né Pega um estilo aqui Pega um estilo aqui Pega outro estilo ali Quando você tá todo estilado Deixando uns 20 mil Ih caramba Deu até ruim aqui Eu vou deixar apagado essa Esse farol mesmo Deu até o console pra mim aqui Sério? Sim Apertou embaixo do esco sem querer Ou foi tomate? É acho que apertei Embaixo do esco Menos mal Não é sinal de problema Sinal de problema Lá pra cima era verde? Em algum canto ali pra cima Quer ir lá ver? Não é uma boa ideia Só não entra no negócio Lá não neva não viu? É radioativo Olha lá Já tá aí Já tá aí Já tá aí É bem aqui na minha frente Olha a área verde Quer entrar lá Chris? Não Tem um carro lá e tem muito loot nele Chris Olha Tem um helicóptero ali gente Vai lá Chris A gente vai poder voar sobre o jogo? Sim Olha nossa Vamos voar Chris Vai 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 Corre Vamos ver quem chega primeiro lá Então vai 1,2,3 e foi E já Era 1,2,3 e foi Era 1,2,3 e foi quem pulava primeiro? Como é que é? 1,2,3 e agora é sério 1,2,3 e... Quem pula pra trás agora né vagabundo? Lógico Ó tem um porquinho ali Vamos tentar matar ele Pegar carne pra gente comer Ó ele acertou o porco Colocar fogo nele vai ser porcaçado Olha aí Vem porquinho Vou fazer um presunto Vem aqui Morre porco capeta Caraca ele está bom pra acertar o porco hein Pô acabou a estamina mano 50 porrada no porco Pô e eu não acerto uma flecha nele Queima roupa Vou matar ele daqui Pô eu não consigo acertar Queima roupa o porco velho Morreu O Robin Hood está aqui Ele já está morto agora Olha o tanto de pedra que esse porco trouxe pra gente Ah ele queria mostrar o caminho pra nós Sim Aqui deixa eu só pegar pra eu só eu ficar atrativo Tá bom Senão você vai ficar atrativo também pros zumbis aí Você está com ciúme né? Sim Não quer que os zumbis olhem pra mim? É eu não quero Controladora Controladora Nossa senhora Olha quanta pena aqui atrás mesmo Sim eu falei que o porco trouxe a gente pra um lugar bom Milhares Valeu porquinho Aqui ó É nóis É o porco da sabedoria Eles sabem onde tem as paradas Olha aí Já estou com 200 lavecacetada de metal aqui Tem uns 20 mil eu acho hein Caraca tá bom Eu estou pesado? Por que que eu estou lendo? Tem uma casa ali em cima Chris? Por onde eu estou olhando? Tem uma casa parece hein Tá doido É sério Parece um portãozão Tipo aqueles treco medieval sabe? Puta eu queria uma cerveja agora Pra poder Hum Tá vendo esses troncos aqui que eu estou Chris na minha frente? Ah tem uma cerveja aqui Oi Achei um night vision você quer? Quer não Dentro desses troncos sempre tem coisa boa Arma Ah é? Sim São sempre olha Bombado sai daqui Dentro do tronco tem um zumbi também né? Sim Que agora morre Morreu 324 já Opa achei um negócio bom hein O que que é? Tô tipo você agora Chris só no estilo Achei um casaco? Achei um casacão E mel hein Achei mel também Pô casacão foda esse hein Deixa eu ver qual que é melhor se é esse 30 graus Pô eu tava com um casaco e dava 30 e só dá 20 É mas o estilo as vezes compromete Compromete o estilo né? Compromete o estilo né? Ele disse que andar com estilo é fácil Tem que escolher entre o estilo e a comodidade Pra mim tem que ser um balanço entre os dois Tem que ser uma gangorra né Chris? Gangorra não balanço Tem que ser uma gangorra entre os dois Não gangorra não balanço gente Balanço não existe Opa Coisa da sua cabeça Alguma coisa boa aquilo ali hein Chris? O que? Não sei é uma loja Loja? Shotgun Vai ter arma ali Chris Onde você foi? Só vejo zumbi Ah aqui Shotgun é sim Tem gente querendo comprar arma lá já Chris É então gente A gente tá indo com ligação Essas armas não devem prestar Entendeu? Eu acho que não é uma boa a gente ir lá viu? Alguma coisa me diz que não vai ser uma boa a gente ir lá É... É... Complicado hein Chris? Tá mesmo Quer ir lá? Não quero não Chris Achei um esquemático aqui muito bom Pega e lê Chris Antes que chegue o zumbi Já li Esse povo lê rápido nesse jogo né? Sim ô Queria ser assim na vida real Ó atrás tá vindo um zumbi de gelo Mata ele Para de entrar lá no rumo Cuidado Chris Não encosta em mim não Sai Olha! Caraca o que que foi isso? Para o zumbi Deixa eu te falar que tem milhares deles aqui Sério? O que caiu? Eles estavam lá dentro aproveitando a promoção Agora eles querem aproveitar a gente Olha lá pra dentro Eles quebrando Deixa eu sair Puta que pariu Eu mano eu quero comer Ok Chris Então acho que a gente não vai nisso aqui mesmo não viu? A gente vai ter que Coisar primeiro Coisar o que primeiro? Alguma coisa para matar eles Porque com arco vai ser foda Eu nem estou com muita flecha Estou só com 29 29 flechas você sabe que dá para matar só tipo 2 zumbis né? Pois é mais ou menos por aí mesmo Mas desses grandão Olha aí não é grandão não Ok Chris vamos procurar ninho Pena deixa eu ver Gente ninho? Cadê você? Estou do seu lado Meu Deus Vambora Vamos vazar daqui Que isso não está bom O que é isso? A estrada faz um cruzilhado aqui? É isso mesmo? Sei lá mano Nossa casa é para trás É para esse rumo Chris A gente vai ter que passar por aquilo ali Deixa eu ver Vamos olhar para cá Não gosto mais da nossa casa Eu posso morar aqui Vamos para cá Chris A gente passa por trás A gente vai pegando pedra Depois a gente se prepara melhor para ir naquilo ali Viu ninho pega A gente tem bastante flecha A gente viu mano É o estilo né? Falar estilo deixa eu colocar minha camisa porque Eu estou morrendo Quando tu compromete um negócio né? É que negócio Ou é o estilo Ou é a beleza Ou é a beleza né? Não sei quem que falou isso sabe? Sei lá mano Esse cara é louco Ó Eu comi mais um mel aqui E fui para 95 Meu É Minha saúde Subi em 1 E eu estou com 6 carne aqui também Chris Para a gente assar Então vamos assar Vamos para casa assar esse treco Opa Mas já tem aqui zumbi aqui no meio do caminho Essa é a curva Deixa eu estar no caminho certo É para cá ó Agora a gente já passa por trás Ó mais pedra Pega tudo Pega tudo Esse é o nosso objetivo Vou colocar o zumbi Contornar ela Ó tem mais Tem um monte de pedra ali na frente hein Um monte de nada Era só um dos Era esse negócio branco Eu achei que era pedra Nossa Tô vendo um urso lá na neve Ele é de boa também É o zumbi tá atrás de você pulando e tudo Engraçado Ó tô vendo Fica vigiando ela aí Chris Enquanto eu pego isso aqui Tem outro atrás de você também viu Matei com... ah não matei nada Matei nada Ele tá aí contornando na árvore Tô vendo ele Ok vambora Deixa eu ver Ok Estamos chegando em casa já Chris Ufa Graças a Deus Vem em casa vai